Aproximadamente 17 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta quarta-feira em Alto Garças. No veículo, também foi encontrado uma quantidade expressiva de sementes de maconha. Esse veículo, ele vinha do centro de Alto Garças, certo? Quando a gente realizou a abordagem normal, de rotina. E inicialmente eles informaram que estariam perdidos aqui na cidade e adentrou em um local onde eles não queriam, no caso aqui em Alto Garças. A princípio, segundo eles, informaram que queriam ir para a Barra do Garças e acabou seguindo para cá, para o centro da região. Quando a gente iniciou a conversa, né? E algumas informações desencontradas, não estavam batendo as histórias deles e foi perguntado também a cada ocupante do carro, do veículo. E vale informar também que tinham quatro pessoas, né? Três rapazes e uma mulher. E cada um deles teria passagem pela polícia. Um por homicídio, outro por tráfico e estelionato e outro por receptação, além da moça que já teria passagem por tráfico de drogas. E aí, devido a essas informações, decidiu realizar a abordagem no veículo, né? E em duas bolsas foi encontrado essa quantidade de drogas aqui, aproximadamente 17 quilos de maconha e as sementes da substância análoga à maconha. Bom, o diferencial é essa semente que foi encontrada. Eles chegaram a informar para vocês o intuito desta semente que estavam com eles? Não, isso aí não chegaram a informar qual o intuito. Mas quem informou, vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o mesmo também informou o que a droga estava na mochila dele. Informou que receberia dois mil reais por esse transporte e que levaria justamente para a Barra do Gás. Obrigado. Obrigado.